Vamos fechar aqui, falando em Faria Lima, em interesses da burguesia, está aqui um dos maiores serviçais deles, um dos maiores serviçais, o garotinho do MBL, o fascistinha de São Paulo lá, Kim Kataguiri, tentou lacrar na convocação feita para a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, que aliás foi uma ótima sessão, com muitos temas legais, eu tive a oportunidade de assistir ali, e ele vai levar uma bela resposta da Aniele, uma resposta extremamente concatenada com a realidade do nosso país, com a história do Brasil, com a conjectura política e social do Brasil, coisas que o senhor Kim Kataguiri não conhece e não respeita. A senhora justifica o gasto que correspondeu a mais praticamente metade do orçamento discricionário do Ministério, 6 milhões de reais, em viagens de assessores e dirigentes do Ministério. Quero questionar se isso não revela uma completa falta de prioridade nas políticas de combate à discriminação. Galera, chega deixando a curtida, tá, e digam no chat de que cidade estão assistindo, tá, isso aqui é muito importante para nós. O Kim Kataguiri está cobrando ali 6 milhões em passagens do Ministério, né? E quanto será que ele gasta, ele e a assessoria dele gastam, hein? Vou jogar até, vou procurar aqui. ...discriminação racial. Lembrando, ministra, que quem mais paga imposto no nosso país são principalmente, principalmente nesse governo, que infelizmente cada dia que passa aprova maiores taxações e boa parte delas afetando as pessoas mais pobres, quem mais paga imposto no nosso país são os mais pobres. E que, em sua maioria, são negros. O que justifica, né? Será que é justo tirar dinheiro do negro pobre do nosso país para pagar viagens do Ministério de Vossa Excelência? Deputado Kim, primeiro, obrigada pelas suas falas e contestações e perguntas. Pessoal, aqui, ó, antes da resposta da Daniela e Franco, vamos trazer aqui a página do Kim Kataguiri, ó. Essa página aqui, ó, pessoal, é da Câmara dos Deputados, tá? Dá para jogar ali, ó, joga o nome ali, deputado fulano de tal, tá? Vem essa página aqui, ó, Kim Kataguiri aqui, ó. Tem ali os dados dele e tal. Aí tem aqui, ó, atividade na Câmara. Aí tu pode selecionar os anos, ó. Tem 23, 24, ó. Por exemplo, ó, em 23, tá? Em 23, o Kim Kataguiri faltou a 38 reuniões e faltou 5 dias sem justificativa, por exemplo, tá? Só para começar aqui, ó. Gastos, tá? Ó, emendas. Emendas aprovadas no orçamento de 2023, tá, pessoal? Tudo pago, ó, 23, 25, mais de 26 milhões, tá? Mais de 26 milhões em emendas parlamentares, o senhor Kim Kataguiri. Ele tá falando ali de 6 milhões em passagens do Ministério, tá? Aqui, ó, cota parlamentar, tá, pessoal? Ele gastou 257 mil em cota parlamentar, tá, pessoal? Verba de gabinete, 1 milhão de reais, tá, pessoal? 1 milhão de reais. Ele ganha um salariozinho de 40 mil reais, bruto, tá bom, né? Tá bom, né, pessoal? E tem 21 pessoas trabalhando no gabinete dele, tá? Isso em 23. Vamos agora aqui, ó, 24. Tá, pessoal? 24 aqui, ó. 2024, ele já faltou 4 dias sem justificativa e 3 reuniões, tá, pessoal? Aqui, ó, emendas parlamentares, tá? 24 milhões, 27, mais de 28 milhões em emendas, tá? Autorizadas, empenhadas e já começando a ser pagas, tá? Tá, pessoal, 28 milhões em emendas, 28 milhões. Cota parlamentar, olha aqui, ó, pessoal. 230 mil não utilizado e 69 mil utilizados, tá, pessoal? Verba de gabinete, pessoal. Olha só, 500 mil reais. 500 mil reais até junho, tá, pessoal? Até junho. Então, assim, é um pouco de hipocrisia, né, o Kim Kataguiri fazer esse tipo de cobrança aqui sobre os gastos do ministério com passagens aéreas, tá? Mas tudo bem, vamos entender que é legítima essa cobrança de um deputado para uma ministra. Venha, vamos ver a resposta da ministra. Que é uma ótima oportunidade da gente esclarecer, né, e trazer luz aos fatos de tudo que tem sido feito. O senhor falou, englobou vários assuntos, então vou tentar também ser sucinto e respondê-lo, né, cada coisa que o senhor trouxe. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar, então, pelo seu final. O senhor traz que a minha comitiva Viagem de Portugal, ela foi a maior, né? Nós entramos em contato com o jornal e aí é isso, cada jornal faz o que lhe convém e o que acredita, mas quero dizer que eu fui com uma única assessora, né? A minha comitiva não foi a maior e quando as pessoas questionam o porquê do Ministério da Aguidade Racial, o porquê de viagens ou missões ou agendas, eu acho que tem uma fala que eu tenho dito muito nos últimos um ano e seis meses, que é eu não vou fazer política de dentro do gabinete. Eu não vou ficar sentada no gabinete enquanto as pessoas de fato estão precisando e com sede de políticas públicas. Então, não só a minha missão institucional, porque quando as pessoas falam viagem, passeio, eu penso nas minhas filhas, que eu tenho duas, pro Beach Park, pra praia, enfim, aí sim, isso é um passeio, isso é uma viagem. Quando nós estamos a trabalho, numa viagem, numa missão institucional, e aí tem vários pontos que o senhor traz, né, desde a questão de porquê usa uma coisa, porquê usa outra, existe um decreto, né, da classe executiva acima de sete horas, inclusive um decreto de 2022, que nos permite, nos dá o direito a isso. Assim como também tem na Câmara várias das situações que os senhores, quanto deputados e deputadas, também podem fazer uso. E aí, trazendo ainda o foco da missão... É isso, pura hipocrisia, pura hipocrisia do deputado do MBL, esse, que quer estado mínimo, diz que é contra o uso de recursos públicos, né. É o estado mínimo aqui, ó, vamos compartilhar de novo aqui, ó, o deputado que quer estado mínimo, 500 mil reais gasto com verba de gabinete, só nesses seis meses do ano. 69 mil reais gastos com cota parlamentar, pessoal. Detalhamento aqui, ó, detalhamento, vamos ver aqui, ó. Detalhamento por meses aqui, ó. 64 mil, pessoal, entendeu? E 500 mil com verba de gabinete. Esse é o deputado que quer estado mínimo? Dá pra acreditar nisso? Existe uma coisa que é muito importante dizer, e pra não me alongar, que eu sei que a gente... Ah, o tempo tá correndo aqui. Que é, eu não ia, eu não fui a Portugal somente para o fórum. Eu tinha uma agenda já feita, né, antecipadamente, inclusive a assinatura de memorando, né, do Observatório de Racismo e Xenofobia. Acordo esse que começa, né, no ano passado, com a missão, inclusive acompanhando o nosso presidente Lula primeiro, e depois uma outra missão com a própria ministra da Igualdade da Espanha, que a gente aproveita também pra falar, visto que o Observatório de Xenofobia e Racismo é um observatório que procura o governo brasileiro pra dizer da falta de levantamento de dados, eu tenho certeza que o senhor sabe que o senhor é um rapaz muito inteligente, que em Portugal quase 80% das pessoas imigrantes são brasileiras. Então, quando nós somos procuradas, a partir do Ministério da Igualdade Racial, pra que estivéssemos em conjunto pensando com eles, políticas não só dos jovens, que agora a ministra da Juventude que assumiu lá há pouco tempo, em abril, ela traz e fala um adendo, né, do Juventude Negra Viva, junto com o plano dela, que é criado o Tens Futuro. Então a gente faz uma série de missões, uma série de encontros e agendas dentro da missão institucional, que passa pelo fórum, passa pela assinatura do memorando com o Observatório de Racismo e Xenofobia, passa pelo encontro com o presidente de imigração, pra entender quais que estavam sendo as medidas tomadas, né, para os casos de racismo e xenofobia daquele lugar. Bom, e aí, continuando, eu acho que sim, tem um equívoco, eu acho que é um momento maravilhoso pra gente poder esclarecer isso, que a comitiva vai, eu e Josiara, Josiara que se encontra aqui atrás de mim, inclusive, tinha sim uma comitiva que seria um pouco maior, porque nós teríamos três lugares diferentes e as agendas, como é a agenda de ministro, muitas das vezes elas caem e a gente remarca e assim vai. E o senhor traz um outro dado também que eu queria muito esclarecer, aproveitar aqui a oportunidade, que é quando o senhor fala do TCU. Então vamos lá. Primeiro, não há nenhuma, e eu repito, nenhuma ilegalidade no Ministério da Igualdade Racial e nenhuma aquisição de passagem. Segundo, um outro dado que eu acho muito importante trazer. Quando o TCU, ele nos manda um relatório, deputado L, deputado Kim, a gente tem ali umas recomendações, né, são as recomendações. E assim fizemos. A gente acatou, e eu posso dizer para os senhores e para as senhoras aqui presentes, que no ano passado, quando o senhor provavelmente consultou, a sua assessoria consultou o portal de transparência, era no meio do ano, mentira, nem no meio do ano, era maio, né? Então, e eu sei que também o senhor sabe, tenho certeza que o senhor sabe disso, que existe o orçamento que é programado, o orçamento que é empenhado e o orçamento que é executado. Então, quando muitos senhores e senhoras divulgaram que, infelizmente, a gente tinha ali mais da metade do nosso orçamento para passagem de viagens, isso não é real. Infelizmente, isso é um fato equivocado e inverídico. Nós chegamos, o Ministério da Igualdade Racial, no final de 2023, com o orçamento para 85% investido em políticas e 15%, sim, entre passagens e diárias para missões institucionais. Então, acho que esse aqui é um excelente momento para que a gente possa trazer e explicar, né, o que de fato a gente está fazendo à frente desse lugar. Em relação a não haver ilegalidade, em nenhum momento disse que há ilegalidade, porque eu disse que as recomendações do Tribunal de Contas da União foram descumpridas. Pode até não ser ilegal, mas é imoral você gastar dinheiro público com tamanha irresponsabilidade. Não é ilegal, né? É muita hipocrisia, gente. Quanta hipocrisia de um deputado, gente. Acabei de trazer aqui os gastos dele. Ele gastou 572 mil, pessoal, este ano, em seis meses, com verba de gabinete. Ele está cobrando um gasto de 6 milhões de um ministério que faz políticas públicas de igualdade racial num país extremamente racista, um país com 500 anos de opressão ao povo negro, um país com uma desigualdade racial extrema. A gente sabe que o negro tem salário menor, tem ocupações em cargos inferiores, tem menor ingresso nas universidades. Então, as políticas de igualdade racial são extremamente importantes. A gente está falando de 6 milhões em um ano. Ele gastou 500, só ele gastou 590 mil em cota parlamentar, pessoal. Então, vamos parar com essa hipocrisia, né? Vamos parar com essa hipocrisia. E o senhor complementa, depois o senhor fala de espantalhos, o que eu acho que é imoral é rebaixar a política de igualdade racial na secretaria. Isso é imoral. Acho que isso é imoral porque quando a gente está pensando em 55% da população ou mais, isso também, para mim, é algo que eu também estou falando de fatos. Eu, inclusive, acho que é importante chamar todas as pessoas que aqui estão para que a gente possa acompanhar todas as políticas que foram feitas. Porque da maneira que o senhor fala na sua resposta, é como se nenhuma das missões institucionais tivesse andado em nada. E eu discordo totalmente do senhor por conta disso, porque é um trabalho para além de tudo que tem sido feito, e aí eu entendo. Eu entendo que muita gente olha para a política de igualdade racial como apenas mais uma. Agora, para quem nunca teve nada, quando tem um pouco, é muita coisa. Quando o deputado Hélio fala que foi atleta, e já que o senhor falou também que é em questão a quentinha, comida e tal, minha mãe está aqui e ela testemunha que muitas vezes eu saía de casa às 5 da manhã para jogar vôlei, eu morava na maré para botar fogo, e a minha quentinha estragava. Então, assim, pensar nisso é pensar aonde eu desejo que as minhas filhas estejam, por exemplo, daqui a alguns anos. Ou o que a gente quer deixar para lá, deixar de legado o perdão para elas. E eu entendo, deputado, quando o senhor traz aí o questionamento de pensar uma política social, a gente não tem muita concordância, e também com muito respeito eu falo isso para o senhor, porque eu sou fruto de lei de cotas. E eu não teria a educação que eu tenho hoje se eu não tivesse entrado na minha universidade sem ser cotista. Então, as cotas, elas modificam uma realidade coletiva. Eu sou fruto disso, eu sou testemunha disso, mas eu respeito a sua opinião, eu acho que esse debate aqui entre nós faz parte, e eu faço isso com muito respeito, mas eu quero dizer que é importante a gente frisar, quando se tem oportunidade, o que acontece de mudança na vida das pessoas. É importante frisar, deputado Kim, quando o senhor fala que vocês precisam, sim, cumprir toda e qualquer recomendação do TCU. E assim nós estamos fazendo. Eu entendo e aceito tudo o que o senhor está falando para mim, e eu acho importante também estarmos aqui, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para mostrar tudo o que tem sido feito. porque assim que o relatório do TCU chega na mão do Ministério, e Roberto Eugênio, que está aqui ao meu lado, que é a secretária executiva, também carioca, deputado Hélio, que também dá UERJ, também cotista, a gente senta e debate dentro do Ministério a importância de acatarmos, e esse ano, por exemplo, a gente já tem ali menos de 5% de um orçamento voltado para passagens diárias, porque a gente conseguiu estruturar bem direitinho, eu diria, com muito orgulho, tudo o que foi feito no ano passado, e esse ano nós estamos colhendo o fruto dessas políticas. Então, eu acho que o Juventude Negra Viva, deputado, é para mim um grande guarda-chuva, que traz ali várias das demandas importantes do nosso país. Eu não sei, mas aliás, tem certeza que os senhores sabem, que nos últimos anos, infelizmente, o aumento de suicídio dos jovens negros no nosso país tem crescido muito. Então, uma das pautas dentro do Juventude Negra Viva é inclusive a saúde mental desses jovens, junto com a ministra Anísia. Ministra Anísia, que eu tenho muito orgulho também de chamar de parceira de trabalho, que também é carioca como nós, mas que tem feito um trabalho essencial. Eu estou trazendo tudo isso, para dizer que também não vou me alongar por conta do tempo, que eu sei que agora a gente abre as inscrições, mas para dizer que quando a gente está à frente de um trabalho como esse, de um trabalho que exige responsabilidade, exige diálogo. Que bom que o senhor fala que o senhor também não é um deputado de gabinete. Eu acho que essa referência para a gente tem que ser importante, porque nós somos jovens, a gente está nessa construção, e eu acho que ouvir, entender, acatar e construir junto é o que precisa ser feito. Quando o presidente Lula recria o Ministério da Aguidade Racial, e eu repito, que deixa de ser apenas uma secretaria, e assim, não desmerecendo não, porque ainda quando éramos uma secretaria, fizemos muita coisa, que era ali luta histórica do movimento negro, que inclusive são pessoas que levam e carregam esse país, a gente entende a dimensão de estarmos nesse lugar. Então, todo e qualquer lugar que a gente precise estar, eu repito, assim faremos. Foi no Rio Grande do Sul, foi na enchente de Belfort Rocho, como fomos com o presidente Lula e com outros ministros, foi também na enchente de São Paulo, quando fomos no quilombo da Caçandoca, com crianças que não tinham onde dormir, que não tinham escola, e assim também fomos cuidar. Foi em Salvador quando fomos ouvir também, acatar as demandas do povo joven negro desse país. Então, quero dizer aos senhores e as senhoras, que aqui, nesse ministério, enquanto aqui eu estiver, tudo será feito com muita responsabilidade, e acima de tudo, contando sim com a minha criação, com os meus valores e com o meu caráter. Muito obrigada. Tá aí, excelente, muito bom ouvir a Aniele Franco, né? Colocando pingos nos is, né? Debatendo com gente ali que diz que não há racismo no Brasil, né? E, ah, se não há racismo no Brasil, né? Ah, se não há racismo... Essa semana mesmo, a Carla Zambelli cometeu um ato de racismo contra a Benedita da Silva, né? E, para fechar o programa, vamos aproveitar que a Aniele já está aqui na agulha, ó. A Aniele Franco começou esta sessão aí, na qual ela deu essa resposta para o Kim Kataguiri aí, ela começou a sessão fazendo esta fala aqui. Mas também não posso deixar de iniciar a minha fala sem dizer que Benedita da Silva, que me viu criança, é uma deputada a qual eu tenho muito carinho e respeito, e quando fazem qualquer menção ou comparação de Chica da Silva, essa mulher que foi inteligente, estrategista, né, que lutou e sobreviveu ali às mazelas do racismo que assolam o nosso país, sem também fazer cura à sua falda, deputada Dayana, e repudiar e dizer que, assim como Benedita, como Jefferson, como Vini Júnior, como Dandara, como Marielle, como Bianca, Marinette, a gente resiste nesse país que insiste em dizer que o racismo não existe. Mas a gente está aqui para comprovar e, ao invés de sermos vítimas do racismo, seremos algozes, né? E é por isso que o Ministério da Igualdade Racial existe também e resistirá por muitos anos. Cruzes, credo, Feliciano, não, né? É isso. Seremos algozes, como diz o Vini Júnior, né? Aquela ótima menção dele, né? Se existe racismo, seremos algozes. Estamos juntos na luta aqui, né, pessoal? Estamos juntos na luta. Agradecer, pessoal, quem chegou até o fim aqui, estou vendo 45 minutos, a gente tenta fazer em 30 o enfoco aqui, mas é difícil, né, pessoal? Quem chegou até o fim, ó, pessoal, tenho certeza que ou já deixou a curtida ou vai deixar agora. Ainda dá tempo de deixar um comentáriozinho aqui no chat. Quem chegou ao fim, deixa um comentário, pessoal. Diz se gostou, se não gostou, deixa a sugestão de pauta, manda link de vídeo, o que quer que a gente comente, diga de que cidade assistiram aí, muito bom para a gente saber. Clube de membros, pessoal, clube de membros do... Deixa eu fazer o jabazinho do clube de membros, ó, tem emoji, tem selinho especial, tem prioridade na leitura e resposta aos comentários a partir de 1,99. Clica aqui, tu pode, a partir de 1,99, entrar para a nossa comunidade aqui, ó. Clica no seja membro aqui para te conhecer todos os pacotes disponíveis ali. Tem o Pix, tá, pessoal? Pix do canal aí, para quem puder contribuir, muito importante, né? E ficou o QR Code aqui do Pix também, ó. Então, quem quiser contribuir ou pode digitar ali a nossa chave ou botar o QR Code, vai ficar legal. Então, será um prazer aí para quem puder contribuir com o canal. E o grupo de WhatsApp e Telegram, tá, pessoal? Deixamos aqui na descrição do vídeo os links. Entra ali, te cadastra, é gratuito, tu começa a participar das nossas comunidades. O WhatsApp está com mais de 500 cadastrados lá, o Telegram está crescendo também, chegando em 500. clica ali que é de graça, pessoal. Vem para nossas comunidades aí que será uma grande satisfação recebê-los nas comunidades da voz trabalhadora. Certo, pessoal? Fica ligado aí no canal, te inscreve. Quem não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e acompanha o trabalho aí do canal. Certo, pessoal? É isso. Paz entre nós, guerra aos senhores. É isso. Música Música